Dia de luto na cidade de Sete Lagoas, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Milhares de pessoas acompanharam o enterro do humorista Mauro Gonçalves, o Trapalhão Zacarias. Ele morreu ontem no Rio, aos 56 anos de insuficiência respiratória. Zacarias é sempre Trapalhão, ele sempre está aqui, ele sempre está aqui. Ele vai ficar aqui com a gente. Eu estou muito indefeso na frente de vocês, agora não tem o que falar não. Eu acredito que ele não quer ver ninguém triste, porque ele adora as crianças, ele queria que a gente passasse uma mensagem sempre de alegria e nunca uma mensagem de tristeza para ninguém. Com a peruca era o quarto Trapalhão, o Zacarias ingênuo e hilário. Sem a peruca era Mauro Gonçalves, mineiro de Sete Lagoas, divorciado, uma filha e três netas. Numa família de 11 irmãos, Zacarias teve que começar a trabalhar cedo. Mas cristão e espírita, dizia que sempre foi rico, porque a verdadeira riqueza mora no interior das pessoas. Em 1960, já era um ator premiado e o comediante mais engraçado das rádios de Minas. Estreou na TV Excélsior de São Paulo e passou pela Praça da Alegria de Manuel de Nóbrega, antes de integrar o elenco da TV Tupi do Rio. Foi quando conheceu Didi, Dedé e Mussum e se tornou um dos adoráveis Trapalhões, que era o nome do programa na época. Foram décadas de televisão com audiência garantida e recordes nas bilheterias dos cinemas. Houve época em que os quatro se atrapalharam nas contas. Brigas e reconciliações dentro dos camarins. Nos estúdios, só alegria e diversão para deleite de milhões de crianças entre zero e cem anos. Porque o riso não tem idade e nunca morre. Sou Zacarias Carinho, passarinho no ninho, qual tu me vê na TV? Falta aprender a mentir. Entro até...